Olá gente, tudo bem? Começando o meu vídeo com o Instagram e hoje a gente vai falar dos protestos que estão rodando o nosso país aí e ainda coisas aí que basicamente você pode ficar muito triste, mas foi necessário. Claro gente, tudo estourou por causa da tarifa de ouro, mas o povo já estava boche aí da corrupção, dinheiro da copa muito, enquanto educação e hospitais ficaram a ver navios, né, a gente pode dizer, uma distribuição de renda, problemas sociais, tudo isso e o povo se rebelou, a gente não se rebelou, mas foram lutados por esses processos, milhões de pessoas na rua lutando por seus direitos. Vamos começar falando o que o Realmente Filho quer dizer. Gente, lutem por seus objetivos, convenço que tudo isso é realmente verdade, não há problema em manifestar. O que não pode é vandalismo. Então, vai ter, se tiver um, eu vou deixar um link na descrição com o nome de cada um, com o local de cada, é, cada manifestação que vai acontecer em favor disso aí. Você vai lá, caso seja na sua cidade, você vai lá e vá lá. E não tenha medo de ir. Vá lá, lute-se por seus direitos, você está fazendo um papel social muito bom, uma vida bem legal, tá, gente? Então, pegar o link. Eu vou deixar, na verdade, vou deixar cinco vídeos, né, cinco vídeos na descrição. Um do The Space Monkey Tube, do tio Macaco, né, um do Montauvon, do Outer Cave of Planet, um do Guilherme Osso, um do que, tipo, 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 que foi o percussor da, da campanha Chase Brasil, Chase, Chase, Chase Brasil, e um do Realidade Americana, que é a do Carnistrol, que são cinco vídeos, assim, que, basicamente, vão falar um pouco, bastante, desse, dessa ideia aí, tá? E, claro, gente, eu vou deixar dois dois, dois Twitters... dois Twitters? Vou deixar dois, vou deixar alguns perfis no Twitter, conforme eu vou achando necessário, vou atualizando, pra gente, outra coisa, meu Twitter, meu Facebook estarão na descrição e os comentários estarão livres pra falar o que vocês tiverem vontade. Esse vídeo não será mais necessitado, caso você, tem um, você tem um canal no YouTube, vá lá e você tem um microfone, faça um vídeo falando deixe os links porque a informação tem que vir à tona tv pode estar manipulando aqui então ver a internet a internet é um ponto até teve brincadeira dizendo que eu ia fechar a internet isso é brincadeira tá gente ela vai fechar mas o povo tem que mostrar isso para o mundo já temos manifestações não só que no brasil como no mundo todo não sei se é verdade mas estados unis parece que entra aí no entre aspas nossa gosta há muitas manifestações faça na fala alguma coisa com esses caras usar a hashtag tênis brasil e não tenha medo da gente não tenha medo de expressar sua opinião tá naquele país livre e se você for você foi culturado está querendo a constituição e aquele cara pode ser preso o vídeo é só isso ele não teve introdução é só essa voz eu falando mesmo o vídeo vou deixar todos os links na descrição mais vídeos interessantes vou deixar na descrição espero que vocês tenham gostado e até a próxima corrente então força brasil